FALTA MUITO, TIA Falta muito, moço De hoje em diante, não mais te chamarás Maria Rita Eu sou irmã Dulce Seu rezar passa, como tudo passa Não faça isso, se você fizer, não tem mais revolta Eu sei Guiada pela fé Como é seu nome? Jô O que você pretende? Eu quero fazer mais Ore por eles em Rua Dulce Ela dedicou sua vida aos mais necessitados Minha filha, o que você está fazendo nesse lugar? Lá no céu pode ser, mas aqui na terra Invadir o domicílio é um crime grave Apenas essa aqui Tentou o rumo da história Como é que você pode ficar aí parado? Vendo as pessoas sofrerem e não fazer nada Vamos, minha gente Para onde? Para casa Essas pessoas não podem ficar aqui Elas não têm para onde ir João pode ir trazendo as minhas galinhas É, a gente faz uma canje Você precisa voltar para sua casa Ajuda nós Indicada ao Prêmio Nobel da Paz Porque nós aqui recebemos o que ninguém quer Os que não têm para onde ir E venerada por milhões de brasileiros Você sabe dele? Do João E deixa eu te ajudar Agora você quer me ajudar? É verdade que algumas dessas pessoas Estão sendo procuradas pela polícia? Você não vai ficar mais sozinha E me vestir, sou Manda de um dia para os meus pobres Esse foi para mim Me dê agora para os meus pobres Bianca Comparato Regina Braga Glória Pires Irene Havashi Gracindo Júnior Malum Valle Zezé Polessa Irmã Dulce! Irmã Dulce! Tudo seria melhor Se houvesse mais amor Irmã Dulce Breve nos cinemas